Amigos do portal JC24 horas, bom dia. Manhã do dia 19 de julho, 10 horas, 10 minutos, nós estamos ao vivo. Na semana passada, nas últimas semanas, nós registramos o trabalho do SAMU Aéreo aqui na nossa cidade no transporte de dois empresários, o empresário Jorge Batista e também o empresário Pissarra. Nós estranhamos ao fazer a matéria porque sentimos falta daquele avião, daquela aeronave caracterizada pela logomarca do Estado, que nos deixou muito felizes na época da aquisição. Ou seja, não existe mais aquele avião, pelo menos qualquer um pode perceber. O SAMU foi instalado no governo do governador, até redundante palavra, governador Wilson Martins, e é com ele que a gente fala a partir de agora. Ex-governador Wilson Martins, bom dia do portal JC24 horas. Bom dia a você, senhor Wilson, bom dia a você do portal JC24 horas. Comandador, o SAMU Aéreo que foi instalado no governo do senhor é totalmente diferente do que a gente está vendo agora. Eu queria que o senhor nos falasse o que foi implantado na época do senhor nesse tipo de atendimento. A gente tratava um projeto absolutamente nosso, não existe de outro lugar que o Brasil existe desde a fronteira. Eu queria que o senhor, não sei o que o senhor, não existe de outro lugar, né? Eu queria que eleva porque muita gente ia me chamasse de fazer, porque eu queria que, eu sei que... para a Árbica, pessoas que participavam de um transporte, transporte o cliente, que estavam naquela vida, e eu vi a ideia de um transcurso, eu sabia aérea, então, ao longo do dia, tudo veio a nossa ativa de um projeto, porque era a nossa ativa, e a nossa ativa que era, e eu imaginava, faz uma questão do dia, que era, e fora dos grupos, que eram as pessoas que participavam, treinando o pessoal, o pessoal que estava em trinta-feira, inclusive fora do Estado, e assim, os estilos, eu acho, é bom recurso, é muito bom, a regular, a regulação, assim, em treino, a universidade do Estado do Estado, como todos, o Estado que estão lá, o mundo, o portão, o portão, que era um portão, o portão, que era a regulação, que era o portão de aberto, que era o portão de aberto, que era o portão de aberto. E aí, eu não fui, por exemplo, não tinha um aeroporto, se você ficouzinho um o aeroporto, porque reabilizava a feita do aéreo. E o Paraná, que foi para a aeronave, que estava principalmente, e o seu país tem muito mais de renda, foi criando uma explicação e uma explicação para isso. Contração, é puro da aeronave, e ficaram especificamente tratados, que é para a Estatua Aérea. É a distinção do Sopra Aérea. Então, aquilo funcionava isso. E, para você ter uma ideia, que no primeiro ano que nós tivemos que levar para tempo, em torno de novembro e novembro, que foram competidas, saíram para a vida. Então, assim, uma aprovação, não só pela sociedade, mas uma aprovação pela questão do Sopra Aérea. de novembro e novembro e novembro. Informação de vida. Então, rola novamente o governo. Eu aprendo o governo, quando suspendeu o Sopra Aérea, e depois viram. Esse é o Sindicato, E agora o Sopra Aérea, ele foi atendendo a também um projeto. O Sopra Aérea. É o problema de um ano de novembro, do Sopra Aérea. Ah, antes dessa decadência que a gente está vendo, em usar taxa aérea, houve a desativação, essa aí eu não sabia então o SAMU aéreo chegou a ser desativado, é aquela de desfazer o que o antecessor fez, mais ou menos isso, né governador? É, eu digo assim, antes de ficar no estado que está, ou seja, se é a aeronave, houve o pior do que isso, que foi a desativação do SAMU né, essa eu não sabia governador, ou seja, desfazer o que o antecessor fez, mais ou menos isso É, eu tenho que dizer o problema do que a Aéreo foi que o governador do maior nome, porque ele tem governador, o governo aqui não sabia, tá? Porque a unidade, ele montou lá o governo que está no exercício faz isso, tem uma atenção para fugir, com ação do governador não está, a vai para a sociedade, é porque a gente tem, olha, o que você lembra, é o rosto a Cidadão, nós somos a turmafutu konstantilação, é a turmafutuera e a turmafutuera na cidade, é a turmafutuera, é oprüado, é oprüado, é oprüado, é oprüado. Então, foi um problema que teve acesso, se teve a criminalidade, entendeu? Então, eles estão tendo que ouvir o problema, a causa que vai acontecer e, com o que dizer, é isso que falou a ele vai ter influência, que, na realidade, eu não sei, vai ter esse contrato da questão da aeronave. Na nossa época, foi feito um procedimento aqui, só para isso, porque o levantamento e a equipe atual desde aqui, da Secretaria de Saúde, é que era um tratamento positivo e mais parado. E, com certeza, o que foi feito é um tratamento positivo e é um tratamento positivo. Pois está. Governador, muito obrigado. A gente lamenta que tenhamos chegado a essa situação e quero parabenizar o senhor pelo que fez na sua época de governador e lamentar pelo que fizeram depois da sua saída. Muito obrigado pela atenção. Tá bom, Governador? Tá, obrigado a você, Felipe. Eu sou o senhor. Um abraço. Um abraço. Um abraço para o senhor também. Então, foram as palavras do ex-governador Wilson Martins, para a porta-ajentas certificatórias, explicando que foi implantada, foi uma novidade, a nível de Brasil, o SAMU Aéreo do estado do Piauí, foi implantado por duas aeronaves, exclusiva para aquele serviço, tanto que tinha a logomarca do SAMU, o nome do Piauí e tudo mais. Hoje a realidade é outra. Nessas duas matérias que fizemos no transporte de dois empresários, deu para perceber que são taxas aéreas que estão funcionando como SAMU aqui no estado do Piauí. Muito lamentável esse estado de coisa, mas, né, fazer o quê? Fim de papo, Portal JC, 24 horas com você. Tchau. Tchau.